Como nós comentamos na edição de ontem aqui do Brasil em Dia, Ana, esse calor todo que está fazendo aí pelo país impacta vários setores, não é? É, e é claro que o consumo de energia elétrica é um deles, então preste atenção em como evitar um aumento bem acima dos padrões, já que as altas temperaturas, nessas altas temperaturas, as famílias ligam mais os aparelhos para se refrescar nos dias quentes. A onda de calor está dominando o Brasil, aumenta a temperatura, aumenta o suador, aumentam as despesas. Na casa da dona Maria, onde moram quatro pessoas em Taguatinga, no Distrito Federal, ela passou a ligar mais vezes o ventilador e o umidificador para aguentar o tempo quente. E olha que ela não possui um ar-condicionado, aparelho que faz o relógio de luz girar ainda mais rápido. É um paralelo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Então se a gente está consumindo mais o ventilador, então vamos dar uma equilibrada e substituir pelo banho, mais vezes no dia, né? Uma água mais fresquinha, o umidificador, que é também ventilador, às vezes eu coloco o gelo dentro para dar uma refrescada e ficar mais tempo desligado, né? Então a gente vai equilibrando, mas o bolso não suporta muito tempo. Para baratear a conta de luz nesta época do ano, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, tem uma dica. A dica do Inmetro é a seguinte, toda vez que vocês forem comprar algum equipamento, seja um ar-condicionado, um ventilador ou um refrigerador, observe a etiqueta de eficiência energética afixada nesses equipamentos. Ela vai de A a mais eficiente, a E a menos eficiente. Com isso, toda vez que vocês optarem pelo equipamento mais eficiente, categoria A, você garantirá, no final do mês, uma economia considerável na sua conta de energia. Com mais gente buscando meios de ficar confortável nesta onda de calor, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, registrou esta semana recorde na demanda instantânea por carga do Sistema Interligado Nacional. Foi a primeira vez na história que essa carga ultrapassou a marca de 100 mil megawatts. Para evitar uma conta de luz ainda mais alta, Dona Maria torce para que o calorão passe logo. Mas ainda nem começou o verão. Esse promete ser um dos três mais quentes da história. Bastante rápido, porque estamos precisando de muita chuva. E um ventinho melhor, né? Que a umidade melhore para a gente.